Anny adora viajar com os filhos. Qualquer folga no trabalho ou férias, eles aproveitam para visitar a família em Natal. Esse ano, os filhos Davi e Yuri estão indo uma semana antes e a expectativa está grande. Ah, vai ser muito divertido. Eu vou matar a saudade com a minha família. Vai ser muito legal. Falar com os meus primos, brincar com eles e ir para a praia, tomar banho de praia. E a mãe se organizou com antecedência para não ter problemas na hora do embarque. Eu sempre procuro, porque eu sei que desembarcar crianças menores de 12 anos, sempre há um cuidado muito grande das empresas e controle. Então eu sempre venho antes do dia do embarque. E é justamente pensando em deixar as férias de pessoas como a Anny mais tranquilas, é que a Secretaria de Aviação Civil organiza a operação fim de ano, que começa nesta sexta-feira e vai até o dia 14 de fevereiro. A operação acontece em 15 aeroportos, que representam 80% do fluxo de passageiros de todo o país. A expectativa é que circulem nesses aeroportos 35 milhões e meio de pessoas, número 10% maior do que no mesmo período do ano passado. Temos aí um exército de operadores de aeroportos da ordem de 11.800 trabalhadores, que vão estar à disposição dos clientes, e 1.700 funcionários de serviços públicos, desde fiscalização, alfândega, vigilância, para que a gente possa manter a mesma agilidade, manter o mesmo nível de serviço dado para os clientes fora desses períodos de grande solicitação. Como essa é a primeira alta temporada, após as mudanças nas regras do setor aéreo, em especial com relação a bagagens, as pessoas devem prestar mais atenção ainda nas orientações dadas pelas companhias aéreas. Ainda assim, o governo acredita que a operação vai garantir um bom funcionamento nos aeroportos e um atendimento eficaz aos passageiros. Nós planejamos tudo para que mantenhamos o mesmo desempenho dos últimos anos, ou seja, mais de 90% dos nossos clientes aprovando os serviços prestados e menos de 15% de atraso nos voos. Para não ter problemas na hora de embarcar, é importante que os passageiros cheguem no aeroporto com no mínimo uma hora e meia de antecedência para voos nacionais e duas horas e meia para voos internacionais. É preciso estar atento às regras de bagagem e à documentação necessária para viajar, principalmente para quem vai estar acompanhado de menores de idade. Antes de sair de casa, checa toda a documentação, checa toda a bagagem e vá com o tempo para o aeroporto.